E é rapaziada, tamo indo lá em Nova Friburgo, não sei falar, Friburgo, Friburgo, Nova Friburgo, eu acho que é assim Tá meio paradão, amanhã vou meter uma viagem zona pra Natividade, hoje tamo indo lá em Nova Friburgo fazer uma missão lá Mas amanhã estaremos indo pra Natividade pra poder aproveitar o feriado aí, né? E será que esses carros todos são por causa do feriado? Já tem nego já subindo, já pra Cachurra, 9,40 pedaço da moto Ô caralho, quase bati aqui na traseira do tiozinho O caminhão fez besteira, né? Jogou a porra do caminhão na frente do corredor, fechou tudo Ih mano, tá vindo uma viatura aí, como esse cara vai passar aqui? É ambulância, parece Vai louco, buzina aí o bagulho Vai Ninguinho, não adianta olhar no retrovisor não Mano, é uma motinha que eu não curto muito, essa daqui até que eu curto, cara Aquela é baixinha, o guidom não é tão... Ah, eu curto, essa daqui até que eu curto Essas ralhas assim Onde o tiozinho for, nós vai, mano Será que ele vai ficar parado aqui atrás? Aqui deveria ter um pedaço só pra moto, né mano? Mas não tem Não tem Tá meio paradão o trânsito, hein? Nossa Isso aí, pessoal, vamos parar aqui, um pouco a gente volta Isso aí, rapaziada Passamos ali no pedaço, aí tinha uma bitrem, né? Aí o tiozinho colou do lado da bitrem Pra poder passar na... Pra esperar a bitrem pagar Pra gente poder ir na frente dos carros, né? Pô, porque a gente somos... Nós, né? Nós somos motos Nós estamos no sol, né? Pô, a gente... E aí, pô Não custa nada o cara do carro deixar a gente passar, né, mano? Rapidinho Aí o carro passou, o ônibus não deixou o tiozinho entrar Entrou na frente Aí esse bundão aqui dessa Mercedes aqui, ó Ficou pra trás, olha lá Aí, tiozinho, a merda que tu vai arrumar Vai agora, já fez merda, agora é a completa Aí o que aconteceu? O abitém passou, o ônibus esticou e não deixou o tiozinho entrar na frente Com aquela motona lá Como é que fala? Harley Davidson, né? Aí deixou esse ônibus aqui, ó Aí deixou o ônibus passar Beleza Quando o ônibus passou, o tiozinho foi jogar A BMW se enfiou A BMW não, a Mercedes se enfiou aí Meio que não deixou ir Aí o tiozinho parou, deu uma olhadinha assim, né? Aí eu nem me enfiei, mano Deixei Me enfiei mais ou menos o guidom pelo retrovisor dele assim Mas não fui não, eu deixei ele ir Eu falei, vai, meu filho Pô, o cara tá no ar-condicionado, na Mercedes Descuxa nada deixar a gente passar rapidinho A gente tá no sol de moto Casaco Né? É foda, mano Aí o tiozinho foi, eu deixei ele ir Aí depois a Mercedes foi Ficou coladinha com o carro atrás da moto Pô, tem uma escada que é bobão, mano É complication Pô, mano, tá maior trânsito, hein? Se eu pegar esse trânsito amanhã pra viajar, hein? Vai ser ruimzão, rapaziada Esse trânsito... Ai, caraca Vai, meu filho Pera aí Era pra tudo ter ido Tá andando mole Tá panderando Tá panderando Tomara que seja só esse pedacinho aqui, né? Talvez estão fazendo alguma obra Ai, ó Acostamento é furado, hein? Cuidado Sempre vê um doido rasgando no acostamento Ih, mano Acidente no bagulho, mano Tô colocando na ambulância agora, ó O cara Foi acidente, cachorro Tomara que não seja moto Hum... Cê tá é doido, mano Ai, sangue pra caralho Tem bateu onde? Deixa eu ver Cadê o carro que bateu? O que aconteceu? Caraca, viado Acho que foi atropelamento, hein, mano Só tem um carro na parada E a marca no vidro, assim Bem do lado do carona Tipo que... De cabeça Bateu a cabeça Acho que foi atropelamento, cachorro Sei lá Ou bicicleta Ou bicicleta Puta que pariu Foda Rapaziada Seguinte Vou aproveitar aqui Que a gente tá falando de acidente ali, né? Eu lembrei de uma parada, mano Será que a bateria tá boa? Tá vivendo a bateria Nossa, mano Que ventania Aí não Aí quebra a minha bicicleta Ó O pessoal atravessa, tá vendo lá? O cara atravessando ali, ó Aqui na nossa frente, aqui, ó O cara acabou de atravessar aqui Esse daí, ó Flamenguista aí, ó Ó, tá vendo o carro bem chutado aqui Filha da puta, mané? Tá vendo que a porra do caminhão vai sair Que eu tô mais Caraca, aí Vou te falar Fogo, meu irmão Aí, pessoal Lembrei da parada Ontem eu tava lá no YouTube de bobeira, né? Eu tava vendo um vídeo lá De um rapaz que ele é pescador Hoje ele tem muito canal, né? Desses caras que ficam pescando De caiaque Eu acho muito, muito Mas muito foda, mano Puta que pariu Tu pegar o caiaque Botar em cima do carro Ir pra uma área de mata Jogar o caiaque dentro d'água E ficar ali só pescando, mano Só de hobby Muito bom, mano Aí no final tu pega um peixinho Leva pra casa Muito bom, muito bom Aí o cara tava contando a história, mano Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição Pra vocês verem aí Que história louca, mano O cara foi atacado pela onça, mano O cara foi atacado pela onça, rapaziada O cara há 16 anos atrás, mano Eu vou contar um pouco da história Mas depois vocês Dá uma olhada no vídeo Ele contando Que é muito maneiro, mano O vídeo É muito louco a história do cara Eu tenho certeza que vocês vão ver esse vídeo Vão querer mostrar pra mais pessoas aí Parente de vocês Pai de vocês Avô de vocês Que a história Ah, mano Aí não, mano Aí vocês tão querendo me fuder, caralho Porra Ô, vanzã Aí, rapaziada O cara há 16 anos atrás Foi pescar com os amigos Aí os amigos Aí eles entrarem assim numa mata, né Pra poder chegar no rio assim, né Na margem do rio Aí Os amigos deles Dele, né Foi pegar Foi caminhando assim Na beira do rio Pelo mato Pra poder chegar numa prainha Que era uma prainha Que eles queriam pescar E ele ficou Na metade do caminho Na beira do rio Pra tentar pegar uma isca, né Um peixe Pra poder servir de isca E os dois amigos dele Fui embora Pra chegar na margem Aí ele foi lá Chincou uma faca no chão Pegou Jogou um zol lá Porque a água tava Perto dele, né Assim o rio Mas ele tava na parte do mato Aí ele ficou lá Tentando pegar uma iscazinha, mano Aí ele falou Que daqui a pouco A mata, né Muito barulho Os passarens cantando Do nada, mano A mata ficou silenciosa Os passarens parou de cantar Aí esses macaquinhos Esquilo Sei lá Esquilo não Ah, esqueci o nome Mico Começou a pular Galho em galho Tudo estressado Aí ele, pô Não maldou nada, né Continuou lá Disposta Daqui a pouco Ele sentiu um cheiro De carniça, mano Mano Chega a me arrepiar Quando eu falo Ele sentiu um cheiro De carniça Assim, carne estragada Aí do nada Ele escutou um barulho De alguma coisa Pisando Mas pisando Mas de leve Tá ligado Não fazia aquela pisada Forte, não Aí Escutou uma Ele escutou a segunda, né Ele já deu aquela olhada Pra trás, mano Quando ele olhou pra trás Neguinho A onça Tava atrás dele, mano Tu já viu o gato Quando quer pegar passarinho Quando o gato quer pegar Um passarinho Que tá pousado no chão O gato vai devagarzinho Pé por pé E ele se arrepia todo Ele dá aquela Ele curva assim As costas Pra dar mais estilo Na pegada, né Pra não fazer barulho E vai caminhando devagarzinho Ele falou que a onça Tava assim, mano Atrás dele Aí quando ele pensou Em pular, mano Pra dentro d'água Não deu tempo, mano Que ele se virou Na posição que ele tava Não deu, mano Ele falou que ela Deu dois pulos Deu um, deu o segundo O segundo Ele já pulou em cima dele, mano Já deu uma mordida Lá da cabeça dele Ele só deu tempo De ele abaixar a cabeça Quando ele abaixou a cabeça Ela mordeu, mano E arrancou tipo O couro da cabeça dele E puxou, mano O dente Mordeu e puxou O bicho tava com fome, mano Caraca, esse trânsito Isso aqui tá Será que tem PRF ali, cachorro? Aí, mano Ele começou aquela luta Com a onça, né Que ele Já imagina, mano Cachorro brigando Já viu cachorro brigando Um com o outro Aquela barulha Você imagina como Que não deve ter sido, mano Essa guerra com essa onça E aí, ele tentando segurar a boca dela E ela mordendo E arranhando E morde, arranha Aí nessa de mão na boca A mão dele foi pro espaço, né Os dedos Perdeu duas pontas dos dedos Ele falou que ela mordeu a mão dele O dente entrou, mano O dente entrou na mão dele Assim, na palma da mão Vazou do outro lado E ele luta daqui Luta dali Ele falou que foi papo De uns 30 segundos, mano Você imagina 30 segundos E o bicho pesado Bicho pesado Aí ele Falou que Teve uma hora que ele Conseguiu segurar a boca dela E ela mordendo Mordendo E puxava E Com a mão na boca E a outra mão Ele passou a mão no facão Que tava enfincado do lado Na faca E a faca cortando Pensa numa faca que tava cortando A faca lá Que ele fez lá Com lâmina Uma lâmina de serra, mano Puta que pariu Só que ele meteu a mão na faca Na hora do desespero, né Ele pegou na lâmina da faca E cortou a palma da mão Com a faca Aí pegou a faca pela lâmina E enfiou no cutelo dela Buf Deu uma cutucada no cutelo dela Com a faca A faca não entrou, mano Entrou Aí ele foi e deu outra Só que aí A mão dele não tava no cabo da faca Ele não tinha firmeza Tava na lâmina Aí deu mais uma Aí na terceira A faca entrou um pouquinho à toa Um tanto só E a onça mordendo Aí que ela começou a morder mais forte Aí ele ia A mão começou a sangrar Porque cortou a mão, né Aí ele ia com a palma da mão Tipo dando um soco No cabo da faca Aí tinha uma hora que acertava Tinha uma hora que errava E a faca ia entrando Ia entrando Ia entrando Aí ele conseguiu enfiar a faca, mano Só batendo assim na faca, ó Buf, buf, buf E a onça mordendo Aí ele conseguiu enfiar a faca toda na onça Ele não sabe nem onde pegou Foi pro lado da Perto do peito dela Assim, pro lado do coração O cara tinha que matar a onça, mano Senão ele não conseguia sair E aí, neguinho A onça Vazou fora Largou ele Porque ela sentiu dor, né Começou a sangrar Largou ele Caiu no mato Ele escutou um barulho no mato Ah, esse aqui não vai passar não Vai esperar Isso, segura Ah, tomar no banho Respeita a motoboy, minha filha Aí a onça Aí ele gritou os amigos dele, mano Os amigos dele estavam meio longe Mas estavam perto, né Não estavam tão longe Dava pra escutar Aí ele tentou gritar a primeira vez Não conseguiu E gritou a segunda Aí os caras escutaram Aí ele falou que os caras acharam que era Os caras acharam que ele tinha pego um peixe grande, né Aí os caras... Pô Quando o primeiro veio Que eu vi ele todo sanguentado, filho Ele falou que esse dedo dele aqui Que tu dá o dedo do meio Ficou pendurado a ponta Os outros dois O anelar Ela arrancou um pedaço E o indicador também Acho que ela arrancou um pedaço Do dedo dele Aí os caras veio, mano O primeiro já desmaiou Quando viu ele todo sanguentado Com a mão na cabeça Segurando o couro da cabeça Que ela rasgou o couro da cabeça dele E o outro já veio Que isso aí Enrolaram ele lá na camisa No pano e levaram Aí levaram pra uma casa lá No caseiro, no meio do mato Enrolaram o lençol nele E levaram pro hospital Aí ele falou que Uns três meses, eu acho Não me lembro agora Ele voltou lá Que ele já tava recuperado, né? Mano, o cara deu Foi mil e poucos pontos Mil e poucos pontos Ele falou que a unha dela Bateu aqui na coxa Fez um rombo na coxa dele Aonde ela batia a unha Ele falava que ela cortava, mano Aí ele foi Voltou lá O cara tinha matado a onça O cara da casa Tinha matado, não O cara achou a onça morta no mato Aí o cara pegou a onça morta Abriu ela Abriu o couro dela Assim no chão Ele falou que o couro dela Era grandão, assim, ó Parecia um tapete Aí o cara falou Quer levar pra tudo? Aí ele, não Não quero levar, não Porque ele ficou com medo de dar ruim, né? Porque matou a onça e tal Não, não quero levar, não Deixa aí Aí ele foi e pegou só um pedacinho Do couro pra fazer um Um coldrezinho pra ele colocar a faca E o cara achou a faca fincada na onça Ele achou a onça morta com a faca fincada nela Ele falou que a faca arriscou o coração dela Aí, mano Muito louca a história do cara O cara fez uma bainha pra botar a faca Com o couro da onça, mano Ficou muito chique Aí ele guarda essa faca Que ele usou Pra se defender Nesse coldre Que tá feito com o couro da onça Muito louca E ele tem a história também da capivara Que ele foi atacado por uma capivara Esse vídeo eu não vi, não Depois eu vou ver Mas eu vou deixar aí o link aí do vídeo Pra vocês darem uma olhada aí Na história Ele contando a história Muito louco, mano Essa história Aí eu achei Eu achei engraçado Sabe por quê, cara? Ontem mesmo eu tava vendo No Facebook Não sei se vocês já viram Este É Instituto Onça Pintada É um rapaz que ele Tem um instituto Que ele Ele cuida dos animais, né Que são atropelados na rua A fazenda dele É tipo aqui, assim Essa estrada Aí assim, ó Tem uma estradinha assim Igual aqui mesmo, assim Tem um portão Aí lá dentro é o instituto Tem área de mata Dos dois lados Igual aqui, assim A urbicha Atravessa de um lado pro outro Tá comendo Nas fazendas Aí o carro atropela Aí queixadas É igual um porco Atravessa, o carro mata Aí ele vai lá e pega E dá pra onça Comer Porque o bicho Que morreu Porque é fresco E dá pra onça Mas bicho que é atropelado Que não Que não morre Ele cuida do bicho Entendeu? Todo o processo de recuperação As onças também Que Que é achada atropelada Ou que tá doente Eles cuidam da onça Monitoram a onça Entendeu? É tipo Uma parada que protege os animais Tá ligado? E o filho dele Eu vi um vídeo Na página dele No Facebook O filho dele tomando banho Com a onça, mano O moleque leva a onça Pra nadar Dentro da água Nada junto com a onça Dá beijo na onça Mano Uma vez Eu e meu primo Tem muitos anos isso, mano Tem mais de 16 anos isso Fomos levar um cachorro Pitbull pra nadar O cachorro era filhote Meu primo nadando Com o cachorro, mano O cachorro Deu-lhe uma mordida Na boca dele Mas fez uma lenha No benço dele Fez mão Cortou a boca dele, mano Deu mó cortadão Na boca dele O cachorro era Pitbull Mas era filhote, cara E o cachorro mordeu Mesmo assim, mano E eu fiquei vendo Aquele moleque Tomando banho com aquela onça Beijando na onça A onça subia nas costas dele Falei, mano Como é que pode? Eu não confio não, mano Eita, passei no radar ali, hein Tem que tomar cuidado Que a última vez Que eu fui pra um lugar Eu tomei uma multa, mano Lá pra Cabo Frio 130 reais Aí, pessoal Depois que ele tomou banho com a onça Ele foi sal correndo Na festa onça A onça partiu atrás dele Deu um pulo nas costas dele Derrubou ele no chão E já começou a dar uma mordida Na orelha dele Mas de brincadeira, né? Mas eu não confio não, mano Tá doido Aí ele falou assim É isso que ela ia fazer Com queixada Se ela encontrasse Na vida selvagem Caraca, o cara Louco, Tom, mano Você tá doido Aí eu Caraca, mano Que loucura Mas é isso aí, pessoal Vou parar o vídeo por aqui, mano Depois eu volto com mais um trecho aí Se bobear Eu volto até com outro vídeo, né? Pra não ficar muito grande Pra não ficar emendando o vídeo Aí vocês ficam aí Com essa história da onça aí Depois vocês dão uma olhada no vídeo aí O vídeo é muito maneiro E aproveita de haver o vídeo do javali também O javali não Da capivada Que ele tem aí Que ele fala nesse vídeo Do vídeo da capivada Valeu É isso aí Tamo junto Porque ele é inscrito Se inscreva no canal Lembrando, pessoal Que eu tô aqui Tô escutando uma musiquinha Aqui no capacete Que eu fiz uma setinha aqui Coloquei um som Bluetooth no capacete Depois eu mostro pra vocês aí E aí eu tô escutando também O GPS aqui Valeu Tamo junto Eu tô sem o suporte do celular Meu suporte soltou O parafusinho Até hoje eu não arrumei Mas hoje eu vou arrumar ele Pra amanhã eu viajar E amanhã Aí eu tenho que sair aqui Eu vou sair em algum lugar aqui Nova Fiburgo Tem que sair aqui Não vou direto É aqui que eu tenho que sair? Teresópolis Ih, mano, nem sei Parada modelo Teresópolis Eu acho que é aqui que eu tenho que sair Nem sei Caralho Vou passar direto Será que é aqui, mano? Que eu tenho que sair? Vou parar aqui pra olhar Que eu nem escutei o GPS falando direito É isso aí, pessoal Deixa eu ver aqui no GPS Vamos acompanhar aqui Vai ser aqui mesmo Que eu tenho que sair Celular Minha luva tá rasgada É bom que dá pra mexer aqui no GPS Eu nunca vim pra esse lugar, mano Então é fogo Aí tu já viu, né? Quando eu venho pra um lugar Que eu nunca vim Dá merda Aí É aqui mesmo Vai direto É isso aí, pessoal Vou parar o vídeo por aqui Porque eu volto aí É isso aí É isso aí É isso aí